Soco de cesta especial eleições e mesmo trabalhando bastante, eu não poderia deixar passar a batida a eleição mais emblemática dos últimos tempos. Caso você não saiba, eu trabalho com estratégia, comunicação e marketing político. E tô aqui falando como alguém que tá no campo de jogo, como alguém que tá na frente de batalha. Sim, na frente de batalha dessa caótica eleição que trouxe muita coisa inesperada, não somente pra nós, os profissionais das campanhas, mas pra toda a população do Brasil. O Brasil parou pra ver as eleições da capital paulista e num misto de caos e espetáculo circense nós estamos há dois dias das eleições e o que se configura um triple simpate pra prefeitura. E após o circo de horrores cujo resultado ainda é inesperado, o brasileiro, que é apaixonado por novela, reality show, é amante da fofoca e do barraco, está demirando com o cenário dantesco dessas eleições. O pão e circo deu tom, atendendo ao desejo de um povo acostumado a votar de uma forma ignorante na sua maioria. Tivemos guerrilheiro pasteurizado, renegando seu passado de vandalismo e no melhor estilo lulinha paz e amor, tentando ser propositivo e renegando tudo que defendeu a vida toda. Abonou a rachadinha e no debate fala de corrupção, apostando na burrice coletiva pra se eleger, é bem verdade. Temos apresentador de TV acostumado à pressão de falar em público colapsando, gaguejando e caindo em armadilha psicológica, terminando por cair na porrada como se nunca tivesse sofrido bullying na escola. Pois é, temos a moça do terninho de executiva tentando convencer e meio que dando pérolas aos porcos, sem se dar conta que, mesmo tendo feito o governador Zema, o partido dela é novo demais pros nossos padrões. Talvez se a Faria Lima fosse uma cidade ela até seria eleita. Na vida real, não creio. Uma outra moça que tem feito um papel interessante, mesmo pedalando numa subida, ela pode vir até definir as eleições, se conseguir fazer a Turma de Vermelho pensar melhor e trocar o voto no Barberneiro pelo voto nela. Mas você sabe, fazer esquerdista pensar não deve ser fácil, se é que é possível. Com sua fala e gestos nitidamente ensaiados e seu ar de inteligência artificial, a Alessandro Queijo Tupiniquim fala da alegria de ser da periferia e acaba deixando pra trás que, quando tomou dois goles de poder, ela já engatou o romance com o herdeiro do coronelato pernambucano. Esse mesmo, o responsável pela destruição da cidade do Recife, o prefeito da Dancinha e do Nevou. Ou seja, periferia pra vocês, Fernando de Noronha pra mim. Defendendo o gol, temos o atual prefeito, um nome que muita gente não conhecia até o começo do ano e que hoje paga o preço ter ficado muito tempo de luto, muito tempo resolvendo demandas e ter até esquecido que precisava ser visto pela cidade. Afinal, o povo não quer quem governe. O povo quer artista, ídolo, mito ou qualquer coisa que faça a parte do cérebro das emoções, tremer de calor. E já que o raciocínio, ela muitas vezes nem sabe como é que faz pra raciocinar política. E por falar em emocionar, o artista das nossas eleições, que vem no arquétipo de herói, mestre em comunicação de massa e em convencimento. Tomou a eleição pra si como num roteiro de filme. Trouxe o povo pro seu reality show e com tudo que uma boa jornada do herói tem direito. Dúvida, fragilidade, força, arrependimento, rompante seguido de desculpas, soco na mesa e choro descabelado. Ele vem usando tudo o que a posição de outsider permite fazer e ele chega e metralha sem dó. Mas num segundo momento, quando ele viu que passou do ponto, dá um cavalo de pau e fica quase fofo, fofo a ponto de convidar a moça do Partido Socialista Brasileiro pra secretaria de educação. Entenda, o cara da direita e da família convidou a moça do Partido Socialista Brasileiro pra ser secretário em seu governo, eis a eleição de São Paulo. Uma loucura. É nítido que a maioria deles não vai medir esforços pra vencer essa eleição e contam com a ignorância coletiva pra chegar onde querem sem o menor pudor, sem o menor escrúpulo. Mas afinal, é o poder que corrompe ou são os corruptos que buscam o poder? Esse é um dilema que intriga os filósofos, cientistas, políticos e cidadãos em todo o mundo. Mas será que essa pergunta é certa? Todos nós conhecemos o ditado, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. É uma frase amplamente aceita, mas será que é verdade? Será que o poder realmente muda as pessoas? Ou será que os mais corruptos e ambiciosos já estão inclinados a buscar essas posições desde o início? Em todo o mundo nós temos exemplos que parecem confirmar essa ideia. Em Madagascar, por exemplo, muitos dos governantes enriqueceram enquanto a população vive na pobreza extrema, e não é um caso só de lá. Então fica fácil pensar que o poder foi o culpado. Mas será que essas pessoas já não eram corruptas antes de chegarem ao poder? Estudos mostram que em algumas situações o poder pode realmente intensificar traços negativos em uma pessoa. No entanto, há uma outra questão. E se o sistema é que estiver quebrado? No mundo inteiro, homens que saem da miséria se elegem contando as suas histórias e quando chegam ao poder se tornam grandes corruptos. E a pergunta que fica é... Será que nessa caminhada os seus valores foram corrompidos? Ou talvez não seria o sistema que torna as pessoas ruins? Ou são os indivíduos que trazem as suas más intenções para as instituições? Quando colocamos alguém em uma posição de poder, estamos dando a essa pessoa ferramentas para criar um impacto positivo ou negativo. Afinal de contas, o poder manda no dinheiro. Os maiores empresários estão sujeitos também ao sistema. Portanto, quando já se tem muito dinheiro, o melhor jeito de se abrir uma nova frente de ganhos é através do poder. Pensa comigo. Um sistema que não abre possibilidade de ascensão financeira através do controle do poder não atrairia aqueles que já possuem o dinheiro. Mas quando o sistema pode gerar controle e influência capazes de gerar mais dinheiro, os tubarões querem esse poder. Ao redor do mundo, pesquisas demonstram que quanto mais as instituições são sérias, menos elas atraem o interesse de pessoas com características do tripé sombrio. O tripé sombrio está presente em quase todos os que governam, com raras exceções. O tripé sombrio é o narcisismo, o machiavelismo e a psicopatia. Mas isso eu falo em um outro vídeo. A questão é como identificar aqueles que são corrompidos pelo sistema. Se nós já sabemos que o poder pode corromper, por que continuamos a eleger certas pessoas? O poder corrompe. Ou é o poder que revela quem realmente nós somos? Então, existe um paradoxo do comportamento do eleitor. Nós queremos líderes éticos, mas frequentemente votamos em candidatos carismáticos, midiáticos, que desnumbram nas câmeras e que fazem o show. Ou votamos naqueles que prometem soluções rápidas ou impossíveis. Quem quer algo impossível de um candidato, pede para ser enganado. Amantes dos escândalos, fofocas e mentiras não estranham o baixo nível do debate, sem propostas, porque estão entorpecidos no show que viram a eleição. Mas isso levanta uma outra questão. Até que ponto nós somos responsáveis pelas escolhas políticas que fazemos? Nós, eleitores, também somos parte do problema? Então, como podemos garantir que o poder seja usado para o bem? Talvez a resposta esteja em encontrar maneiras de fortalecer o sistema, criar mais transparência e, acima de tudo, eleger pessoas que são guiadas por valores e pelo seu trabalho anterior, e não por sua ambição, e muito menos pelo seu discurso. Aqui em São Paulo, o cenário é o seguinte. Nós temos um candidato com a militância vermelha, que elege o seu se movendo de forma cega e em bloco, como uma manada de asnos encantados. Nós temos um candidato que tem um verdadeiro fã-clube que está hipnotizado através da sua comunicação de massa, e tretido demais até para pensar e questionar algumas coisas. E um candidato com uma infantaria governamental querendo continuar o trabalho do seu grupo. E este é o cenário posto aqui nesses últimos três dias, com os institutos enlouquecendo em atender a fome do Brasil, que quer que a sua aposta chegue ao poder num grande bingo. Afinal de contas, se a escolha for ruim, os torcedores do resto do Brasil não vão sentir na pele. E a maioria deles que está torcendo pelas eleições aqui faz escolhas horrorosas nas suas próprias cidades. Mas está tudo bem, afinal aqui está mais interessante, o espetáculo está muito melhor. E para encerrar, o meu recado é pilotem as suas próprias cabeças, votem de forma racional e com a sua consciência. E como um amigo disse hoje, a sorte está lançada. Bem-vindos ao Soco de Sexta.